Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E ele zicou né Isso é bom pra gente Vamos ver se ele vai baixar mais um encantamento Se ele baixar mais um encantamento A gente não pode mais blocar a laguna Porque vai morrer Mas se ele baixar um bicho por exemplo Aí a laguna não bate A não ser que ele baixe land Baixe bicho e ainda faça um encantamento Aí vai fazer só mais um encantamento mesmo Pra aumentar a laguna A laguna vai passar pra Bicho 4 e 6 por exemplo Exatamente, virou um bicho 4 e 6 agora A gente não vai blocar não né Óbvio Pode bater 4 e 6 Ele tá zicado e isso ajuda a gente Aí o deck dele fica muito lento né A minha aqui me aperreando Bora lá A gente vai dar mais 2 de dano das curse Vai pra 8 e a gente ganha Na volta Como ele não vai ganhar vida né Ele vai a 8 A gente já consegue dar 8 Só com os Rift Bolt Um Rift Bolt que tá suspendido E outro Rift Bolt que a gente vai dar direto na cara dele Ele não vai conseguir nem ganhar vida com um gato Não vai dar tempo De ganhar vida com um gato A gente ganhou agora A minha jogada mais clássica É clicar aqui primeiro E aí depois eu clico no Rift Bolt No Termo Alquimista Aí eu clicando aqui primeiro O alvo vai no Termo Alquimista É foda quando eu faço isso né Ai 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 Acho que tá direto aqui É só esses 3 já basta né Bora pro G2 Esperar Que ele zique de novo Que ele não compre Coisas que Ganham vida Como o gato né Se ele equipa o gato E deixa o gato gigante Gato com proteção Eu já vi gente Botar aquele encantamento Que dá proteção contra o vermelho Aí ele dá proteção contra o vermelho Aí ele pega Aí bota esses bichos Mais um, mais um, mais um Aí o bicho fica Com proteção contra o vermelho Ele vai bater toda a vida Ou blocar toda a vida E matar os meus bichos E vai ficar ganhando vida Ganhando vida, ganhando vida Aí fica foda viu Nessa match Ah, deixa eu ver o que é que eu faço Eu normalmente entro com duas dual shot Duas marches of ashes Caso ele entre com muito bicho 1, 1 Eu mato os bichos 1, 1 Mato os bichos 1, 1 Tá dando trade Mas não tá indo Exatamente porque ainda tá com o Júlio aqui Por isso Ah, ele já mandou Peraí, vamos lá O Júlio não O Gegênio Pronto Agora eu fechei a trade Viu Marinho? Agora eu fechei a trade com ele Vai conseguir abrir Deixa só ele dar o submit Aqui Ele ainda não deu o submit É por isso Só pode ser uma pessoa de cada vez É né Só vai É né Querendo montar um Null Seeker Null Seeker É o teu É o teu Nick Marinho Tá certo Então pronto Eu tenho que confirmar aqui Porque às vezes pode ser um gaiato Que tá assistindo a live Ou eu vou entrar aqui Com o meu Nick Não tem nada a ver Com o meu Nick da Twitch Mas aí eu copo Pegar as cartas do cara Pode ser né Tem gente aí Sei lá Fica desconfiando aqui Bora lá Cadê a coisa? Deixa eu ver 54 segundos Mas o que eu faço mais aqui Deixa eu ver Se é só isso mesmo Contra o herói Que o herói Que entra duas dual Duas martes Tira as quatro curses Curses são muito lentas Nessa match né Às vezes o cara faz um bicho Grande, grande Com life link O problema é esse A gente não pode deixar ali Fazer um bicho grande Com life link Porque se fizer já era Se fizer já era Meu Deus Que mão péssima Vamos ligar Ela vai fazer Mana Laguna Caralho Toda vida Mana Laguna Pior jogada possível É Mana Laguna Pra gente Ele foi Mana Laguna E quando ele bota Aquele bicho com vigilância Aquele negócio Que dá a vigilância É mais chato ainda Mais chato ainda Agora ele já Não zicou Ó O Sentinels Ice Porque aí Ele não Se tapa nunca né É um bloco Pro nosso Gitu O nosso Gitu Fica meio que inútil Agora ia na Umbra Basicamente Agora ele tá Um bicho imortal Batendo 4 por turno 5 turno ele ganha E eu não posso bater nele Se ele comprar um negócio Com life link Aí já era mesmo né E essa hiena Protege ele né Não adianta eu dar um monte De dano nele Ele morre uma vez E ainda continua vivo E uma coisa interessante Ah meu Deus Agora a Marte Não tá adiantando de nada Uma coisa interessante É que uma vez Eu fiquei Eu baixei o Gitu Olha o interessante Fiquei sem blocar Uns 2, 3 turnos Esperando Quando ele tivesse Pra me dar o fatal Eu blocar Aí o que aconteceu O que aconteceu Aconteceu Que o cara foi lá Foi lá E deu uma proteção Contra o vermelho No último game Não Vermelho Aí eu não podia blocar Tava protegido Contra o vermelho Não podia blocar Aí ele me matou Meu Deus Outro sentiné Sentiné Olha o bicho Tá batendo 8 Eu acho que dificilmente Eu vou ganhar Porque olha o tamanho do bicho Eu vou dar um bloco aqui Meu Deus Eu tô comprando só bicho Só serve pra blocar Mas não serve pra matar Mas não serve pra matar Bora lá Vai ficar os bichos aí Pra blocar 2 turnos Não morro Eu aguento mais 4 turnos Assim né A não ser que ele dê a proteção Contra o vermelho Ele dê a proteção Contra o vermelho Já era Agora já era né Ele vai dar a proteção Contra o vermelho Proteção contra o vermelho Acabou Aí ele bate 2 turnos livre Já tá batendo 9 né Eu não consigo causar 16 de dano Em 2 turnos É impossível Eu tinha que estar Pelo menos com um termo alquimista aí E cheio de De banho de custo 1 Ganhou aqui Não tem mais jogo não Vou até considerar logo E olha Ele só ganha a vida né Ele fez um bicho tão foda Com E eu já perdi Nesse caso aí Mesmo nesse caso Os caras sem ganhar a vida O cara fez um bicho grande Se eles trabalhassem Só desse jeito Eu nem reclamava O problema é ganhar a vida Aí não Aí não É muito chato Esse centenel závio Os caras compram 3 centenel závio Comprou a proteção Contra o vermelho Meu Deus E o pior É o Mana Laguna Meu amigo Não compro o Mana Laguna Toda vida não No game 1 Que coisa Parece que não tem 4 não Parece que tem uns 8 Porque é toda vida É Mana Laguna Praticamente É raro É raro O cara vir com Mana Deathblade Mana Acro Mana Acro Não dá Porque Acro é 2 Mas Mana Outra coisa Que não Mana Gato Por exemplo O cara só vem com essas Porra E o Mana Gato É foda também Digo esse passagem Mana Gato é foda Porque você faz o Mana Gato E faz uma proteção Para o Gato Ah meus amigos Já era também Valeu Gegênio Eu não dei Submit no Side Não Ok Eu vou equipar Agora eu vi o 2 Alquimista Se ele não ganhar vida Eu posso ganhar Só por causa do Alquimista E o dano vai ser Muito amplificado Então eu vou equipar Mesmo com uma Forgore Enkevin Entrando tapada aqui São 2 turnos Só entrando Termo Alquimista E depois eu começo A dar os burn Na cara dele Aí o burn Que custa Que dá 3 Vai dar Meu Deus Que pariu Mana Laguna De novo Caralho Que raiva isso Viu A raiva é isso Viu pessoal Sinceramente Dá raiva Mana Laguna o tempo todo Só espero que ele não Vem com o negócio Para ganhar vida Porque se ele ganhar vida Agora E complicou Ai Ai Seguindo Está batendo Quanto? 5 Eu preciso da Terceira Land Preciso da Terceira Land Porque eu consigo Amplificar muito dano Com a terceira Land Benevolente Bodyguardian Não serve para muita coisa Estou sensível Ah Fire Blast Só porque eu não estou com Ai Vamos lá Eu acho que eu ganho Próximo turno Viu Eu acho que eu ganho Próximo turno Ele não ganha vida Ele não ganha vida Agora se ele baixa uma carta Que ganha vida E pronto Acabou Aí acabou Quando pegou 16 cartas Só pegou a Land Para lá Vai bater Estranho Ele bater Com tudo Será que ele tem Um Mutagenic Growth Será que tem Mutagenic Growth Aqui Ele me mata Se tiver Mutagenic Growth E mata Aí ele cresce Isso aqui Já vai para 9 E bate mais 1 Mais 1 11 Eu vou ter que dar bloco Mesmo que eu não queira Dar bloco mesmo que eu não queira Para atacar Blocar esse Blocar esse Tem muita gente Do Golf Aí Ó Vai crescer o bicho Para me matar Mas eu não tinha opção não Se eu não blocasse Ele ganhava do mesmo jeito Porque aí ele aumentava esse E ia ganhar do mesmo jeito Só virar aqui Agora será que eu ganho ainda Acho que se eu ganho Se eu comprar uma Land Se eu comprar uma Land Eu acho que eu ganho Se não Eu acho que eu perco Mas tem que ser uma montanha Tem que ser uma montanha Para ativar Para de baixo Outra laguna Aí Joga aqui Mas ele não ganhou vida Acho que eu ganhei mesmo assim Ganhei Agora ganhei Ou não Ganhei 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 Ai 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 Felicidade Ufa A não ser que ele tenha um ralo Então ele ganhou Pode usar a ralo Só no finalzinho Agora né Nesse caso Era melhor ter comprado Uma Land Aí nem que ele Comprasse a ralo Ia adiantar Ah Ele não tem ralo não Porque você tinha feito Não faz sentido Esperar até agora Para fazer a ralo Victory Victory Que coisa difícil Normalmente esse deck Quando ganha vida A gente não consegue